Olá meus amigos, chegou o segundo personagem secreto, olha aí a gente entra de novo no game, está aí esta mensagem que outro apareceu e precisamos lá ir salvar ele e é com a gente, é agora mesmo, não vamos deixar nenhum deles sofrendo, abrimos o game então, botamos o pad pra frente e vamos escolher então o mapa que é este aqui ó, Estrada da SSD, ali dentro que ele está, vamos juntos lá resgatar esse querido pra gente conseguir esse troféu, então aparece aí que o bot especial está preso nos dados profundos e vamos então providenciar o salvamento dele, vamos então seguindo aqui a fase bem tranquilo, passando aqui nesses fofinhos, nossa que jogo lindo, que maravilhoso, muito legal, ele vai dar uma coisa de tão bom, aqui a gente vai então pular nesse local, a gente mata aqueles 3 personagens ali pra ficar mais tranquilo, mata esses 3 aqui com pulo duplo chegamos aqui no cantinho, tem que botar bem bem pra frente, quase caindo e ele aparece tá, então ali que está o personagem secreto, agora a gente precisa resgatar ele, a gente puxa isso aqui, dá um tapinha com o quadrado, pega minigun e precisamos matar esse pessoal aqui ó, matando, matando, vai matando e vai um pouquinho pra esquerda, ali pra frente, é só segurar o R2 pra atirar, cuidado pra não morrer e agora a gente vai subir aqui ó, nessa parte esquerda, vamos dar a volta assim ó, e a gente precisa morrer em um local específico, vocês vão ver que tem um astronautinha no chão bem pequitinho, aqui ó, passei por ele ali ó, a gente tem que morrer em cima dele quando tem esse círculo ativado ó, vocês vão ver que dá um sonzinho tá, então a gente tem que ficar paradinho aqui e morrer enquanto o círculo está ativado no que a gente morre aqui então ó, da transição, a gente reaparece e está aí, o personagem tá com o coraçãozinho, está livre e feliz da vida e nós com o troféu na conta, um quase desastre, mas está solucionado, que legal, mais um personagem então, mês que vem, daqui uns 30 dias já vai liberar o terceiro e com certeza traremos, então gostaram? Deixa aquele like, nos vemos no próximo, até mais, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!